Fala Tropinha, vamos participar de um camp aqui, Tropinha, aí os caras me colocou aqui No campeonato aqui, né, me inscreveram nesse campeonato, né, me inscrevi na verdade, paguei esse diário pra participar Foi uma coisa assim de última hora e sei lá, provavelmente é squad, Tropa, é squad e eu tô jogando solo Infelizmente eu não montei um time, né, porque foi uma coisa muito em cima da hora E eu tô fazendo tudo aqui, galera, pra ficar entre os melhores da partida, né, provavelmente eu tô sozinho Eu acho que é squad e a galera caindo junto, ó, 4, 4, 4 e eu vou camperar, Tropa Tem 5 aqui, eu acho que tem o pessoal indo pra mais elétrica, eu vou camperar, é o jeito Eu vou gravar pra vocês aqui a partida, né, eu vou tentar lutar aqui rapidinho Aqui mais elétrica, tem gente indo pra lá, Tropa Eu não vou pra lá, eu não vou morrer, né, eu não vou morrer, eu não vou morrer assim tão fácil Então, vou cair aqui, Tropinha, sozinho eu tô sozinho, Tropa Era pro Afnet TV estar com o seu time, Tropinha Ou pelo menos jogando com dois aqui, né, ou com um, ou com mais um Agora me ferrei, Tropa, eu vou camperar, né, vou mostrar pra vocês como se campera e como chega no final de uma partida sozinho, assim, né Vou lá, a galera disse que ia começar 19h15, galera, eu só fiquei sabendo disso É, em cima, assim, da hora, entendeu Eu pensei que esse camp ia rolar no, na, é, o amanhã, ou Ixi, essa blusa aqui não esconde colete não, aí ficou feio, né Escolhi essa blusa de dialogue aqui, né, porque, é, achei bonita, né, pra botar nesse look aqui E galera, não esconde colete, Tropa, não esconde colete Eu, galera, vou camperar, vim Eu não quero nem saber, vou camperar Se eu soubesse, eu tinha colocado os personagens de camperagem Aí sim, eu ia, eu ia Ficar apelão, né Mas, vamos que vamos, Tropa Vamos brincar aí Um, é É, é, quatro, quatro Quatro contra um Eu vou ali, rapidinho, naquela escola, camperar ali, né Camperar não, é, é, lutear, né Vamos que vamos, a Finet TV tá, ô, tropa, jogando esse diário aqui Que tô na desvantagem, né Tô sozinho jogando contra a squad, né Mas vamos que vamos Tô luteando aqui que eu vou precisar de umas coisas aqui pra dar uma camperada E agora, Tropa, ó, tem moeda ali ainda Eu não posso ficar marcando um touca aqui não, Tropinha Porque o que acontece Tem um time, um time caiu ali em Mais Elétric Né Pegue a posição E, provavelmente, eles vão passar por aqui, né Isso aqui é rota pra quem sai de Mais Elétric, né Às vezes não Às vezes o cara Passa ali pro, é Esse é o nome do campo, rapaz Pega essas moedas aqui Que depois eu vou querer comprar alguma coisa na lojinha É, os caras passam aqui, ó Sai de Mais Elétric, passa em Pochinox, entendeu E aí vai subindo Mas eu vou dar uma camperada aqui, Tropinha Eu vou mostrar pra vocês como se campera, viu Uma camperada monstra aqui, véi Eu quero ficar vivo Eu não vou na água, não É muita apelação Ali também Eu vou ficar naquela casa ali, Tropa Eu acho que ninguém vai passar por ali, não É isso que eu vou fazer, Tropinha Eu vou ficar ali, eu vou ficar escondido de boa ali Entendeu Complicado, Tropa Era pra mim Se eu soubesse Se eu soubesse Que ia começar Que ia ser hoje Esse diário Vixe Maria Deixa aqui Deixa eu subir nessa janela aqui Aí, eu vou ficar aqui, Tropa Se eu soubesse que seria hoje Eu tinha montado um time, Tropa Como pode, como pode Mas pra segunda sala Eu acho que são três salas, Tropa Deixa eu pegar a visão aqui Fica aqui, ó Que aí eu pego a visão daqui, ó De quem vem da ilha Se eu soubesse que ia ser hoje Eu tinha montado um time Eu tinha montado um time E ia ser melhor, né? A participação do Afineto TV Entendeu? Eu tenho certeza disso Mas tá valendo Vou jogar sozinho Vou gravar E vou postar no canal aí, tá bom? Eu vou tentar filmar todas as três partidas aí, né? Se é que é três partidas mesmo Né? Entendeu? A galera tá matando geral aí Tem 31 vivos ainda Entendeu? O Afineto TV tá vivo ainda Ó, o Afineto TV tá bravo, hein, Tropa Ó o becinho do Afineto TV Eita, nós fica esperto aqui, né? Fica esperto aqui Botar arma na mão Entendeu? Porque se vacilarem comigo Eu derrubo, hein, Tropa Tem gente matando aí Geral É Snow aí Tá matando geral, Tropa Snow tá matando geral Deixa eu ver o que eu tenho de loot aqui Ó Tá vindo carrinho aí, Tropa Se eu tiver sozinho Eu mando bala, hein? Passou direto aí O loot até que não tá muito ruim Ruim de tudo, né? Tô com o Boca 2 aqui, né? Algumas ferramentas aí 4x na mira, né? Na AK Tá de boa Tô com o bisão aí E vamos que vamos, Tropa Vamos dar uma segurada Tem 31 vivos Eu quero chegar no final da partida Da partida aí, né? Ficar pelo menos entre os 10 aí E vamos que vamos Quem sabe a gente não consiga o boiar também, né? Que eu sou papador de kill, viu? Sou suporte brabo Tô jogando com Laura, né? Com Hayato E também Com a Kelly E... Ih, eu tô ouvindo Eu ouvi barulho de tiro aqui perto, viu, Tropa? Silenciador Tô jogando com o Hayato Com a Laura Né? Com a Kelly E com a Loki É o personagem principal Eu nunca deixei de jogar com a Loki, Tropa Apareceu todos os personagens aí, né? Durante esse tempo todo Eu deixei de adquirir até alguns personagens Porque... É... Fiquei um tempo sem jogar por causa de celular É... É... Mas... Eu nunca tirei a Loki Quando eu comecei a usar a Loki Eu nunca tirei ele, Tropa Nunca tirei ele Nunca deixei de usar Tem 30 views ainda, ó Nunca deixei de usar a Loki E... Tamo aí Firme e forte Tô na safe ainda Tá de boa Tá de boa, né? Se eu tivesse uma mina aqui Pelo menos, rapaz Colocar ali, né? Mas aqui eu tô de boa Tô tranquilo Esse drone só não pode vir pra cá, velho Se esse drone vir pra cá Vai ser barril dobrado, viu? Aí eles vão me pegar 8 minutos Sobrevivendo 8 minutos aqui Jogando... Né? É... Squad Squad Verso... É... É... Solo versus Squad Eita, nóis Vou ficar quietinho por enquanto aqui Se aparecer um embaixo aqui, ó É... Tiro, porrada e bomba, Tropa Tiro, porrada e bomba Vamos que vamos Vamos pra cima, Tropinha Tem 29 vivos A galera não quer morrer, não, viu? A galera não quer morrer, não, ó Eu tô de boa Tô tranquilo Não quero morrer agora também, não A galera tá salvando também Deve ter isso, né? Deve ter isso Por mais que seja um diário, né? Como no campeonato da... L... L... B... FF Tá valendo salvar Aqui também tá valendo, né, Tropa? 25, 24 Daqui a pouco vou ficar entre os 10 melhores A Fineto TV Tá mitando na... 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 Na camperagem aqui, viu, Tropa? Tô esperto aqui, ó Com esse lado do campo aqui Porque pode vir gente de mais elétrica, né? Como tô na safe ainda Na verdade pode vir gente de todo lugar aqui Então você tem que ficar esperto, né, Tropinha? Às vezes também tem um camarada que tá camperando aí Pode aparecer aqui por trás Lá ele Entendeu? E aí O A Fineto TV tem que ficar esperto, Tropa Vamos que vamos Tamo on Estamos on, né? Gravando um videozinho pra vocês aqui Né? Se eu conseguir fazer um aqui Duas kills aqui Já tava... Vai tá valendo, né? Tá aí o... BLP tá... Matando também Só o A Fineto TV Que não matou ninguém ainda, né? Tô na camperagem monstra aqui Tomara que feche pra mim Tomara que feche pra mim aqui a safe Né? Porque aí A gente fica mais tranquilo Deixa eu ver aqui Tem gente aqui, né? Eu tenho que ficar esperto Parece que não tem gente aqui embaixo não, viu, Tropa? Parece que não tem gente aqui embaixo não Escolhi a calça certinho Né? Tô tranquilo Ó, galera Ó o A Fineto TV Onde tá aqui, ó Ó Vou fazer uma gracinha pra vocês ainda Quer ver? Ó Vou fazer uma gracinha pra vocês, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eita Nós A Fineto TV tá on, Tropa A Fineto TV tá on, Tropinha Agora eu vou ter que me movimentar aqui, hein Que a safe tá fechando E essa zona elétrica aí tá Tá arregaçando, Tropa Tá arregaçando 22 vivos ainda Muita gente Olha o tamanho da safe Na hora que eu me movimentar aqui vai ser tiro Vai ser tiro pra todo lado, Tropa Eu vou tentar pegar a escola ali, viu Vou tentar pegar a escola, é o jeito Eu vou no limite da safe aqui O que eu puder fazer Pra me defender Pra me ficar entre os 10 Eu vou fazer Já tô entre os 20 Os 20 Né Tenho 5 gelinho aqui Gelinho pra caramba Conseguimos fazer gelo Mesmo jogando sem o Pinguim, né Agora a Garena Botou o personagem do Pinguim Pra fazer gelo E depois Né Fez esse esquema aí De conseguir gelo Sem lutear É brincadeira o negócio desse, Tropa É brincadeira A Garena Não sei não Vai entender, né Ó o carinha lá na frente, Tropa Ó a minha águia Capa Olha que esse movimento Tá ali, ó Tem que ficar esperto Com as costas aqui também, Tropa É dentro de capa, né Matei um, Tropinha Aqui, SPB, apelão, Tropa Atira Tô sem tiro, Tropa Ô pra isso, rapaz Eu tô sem munição, Tropa Derrubei outro ali Os caras salvou, Tropinha Os caras salvaram, Tropa Bem na hora que ia finalizar o cara Acabou a munição, Tropinha É brincadeira o negócio desse Aí não, né, Tropa Aí não, Tropinha Mas a Finet TV tá aqui, ó Tá entre os Os 15, né Primeiro Derrubei dois Mas um Consegui finalizar, infelizmente Infelizmente Que era pra ter duas kills É, infelizmente Do Aquila Eu não consegui finalizar Não, Tropinha Que pena, né Minha movimentação tá Uuuu Se bora Segurando como pode aqui, Tropinha Minha movimentação tá de boot, velho Deve ter gente em cima De mais elétrica De mais elétrica Não, de Factor, hein Of Factory Ficar na mãe aqui, né, Tropa Com minha visão Porque minha ALG Já era, ó Não tem munição, Tropa Será que aquela AK-47 Que eu deixei lá no caminho Tinha munição, velho Tinha pelo menos 30 balas Eu derrubei dois aqui Tropinha Tô entre os dez Consegui meu Meu Objetivo Ficar entre os dez, né Jogando solo É, vem um carinha ali, ó Vixe É, vem um squad ali, Tropa Ó, os caras ali, ó Trocando tiro É, vem uns caras ali, Tropa É, vem dois, ó Eita Não deixa ver, não Deixa ver, não Deixa os caras passar Eu vou tentar ficar até o final aqui, Tropa Porque dependendo da situação Eu vou lá e papo o kill, né Eu vou lá e papo o kill E consigo um buiá Insanamente insano Deixa os caras se matar, ó Tem só cinco agora, Tropinha A Finet TV tá Mitando aqui, jogando solo Vamos na manha, né, Tropa Vamos na manha Tem cinco Ó lá, o cara lá, ó Ai, Tropinha Não tinha o que fazer, não É o squad, Tropa É o squad, Tropinha Tá aí, Tropinha Primeira sala Fiquei em segunda, hein, Tropa Fiquei em segunda Na primeira sala aí, ó Tá vendo aí? Tá valendo, hein Derrubei dois Mas só consegui finalizar um É, Tropa Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos pra próxima, hein Vou fechar aqui Depois eu gravo outro vídeo pra vocês Abraço Daqui a pouco, hein Se inscrevam no canal Tamo junto, é nóis